Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E no vídeo de hoje, vamos dar início finalmente em Watch Dogs Legion, graças a Ubisoft Brasil e assessoria que nos cedeu uma chave em antecipado para podermos testar, conhecer o game e também poder produzir esse conteúdo para vocês. Então, Ubisoft Brasil, muito obrigado pela oportunidade. E galera, eu estou muito no hype para poder jogar esse game, por quanto que, caras, a gente testou a primeira build lá para junho, julho, depois testamos também nesse mês que passou uma build mais avançada, bastante coisa assim já deu para notar sobre o game, mas é claro, né, caras, que ver ele agora finalizadinho, bonitinho, conhecer a história, né, é outros 500 e eu não faria isso sozinho. Claro, sempre na companhia de vocês. Pessoal, espero que vocês gostem desde já. Já deixa o seu like aqui para nos ajudar também, né, esse conteúdo que, poxa vida, é muito bom poder estar, né, trazendo isso em antecipado para vocês. O jogo, ele lança oficialmente agora no próximo dia 29, né, amanhã. Então, quem já pegou o game, fica ligado que, meu, eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque é viciante. Bora conhecer toda a história, né, completa e o que a Ubisoft preparou para nós. Sejam bem-vindos a Watch Dogs Legion. Ó, pessoal, já de cara aqui, ó, vocês se lembram que a gente tinha comentado sobre aquele lance da morte permanente, né? Eu posso habilitar ela ou não. Se eu não habilitar, os meus bonecos, ao invés de serem mortos, né, eles vão ser hospitalizados, vão ser presos, tal. E nessa gravação, eu vou usar, sim, o modo permanente, cara. Perdeu? Tipo, morreu o boneco? Abraço. Já era. Sem chance. Será que vale a pena? Ai, caramba. Vamos lá. Eu acho que a maneira correta de jogar esse game é assim, mano. Então, bora lá. Iniciar com morte permanente e dificuldade normal. Ah, Londres, que cidade. Há história em cada canto e um turista para fotografá-la. Pubs oferecendo bebidas e alegria. Toda música, teatro e arte. E multiculturalismo. E o sistema de metrô mais antigo do mundo. Uma cidade de respeito. Uma das melhores. Levou 12 mil anos para ser construída. E somente uma noite para derrubá-la. Tá muito bonito, hein, pessoal. Na moral, meu. Muito bonito mesmo. A segurança do perímetro caiu, mas tem vários amiguinhos voadores por aí. Puta merda. Doutor, não temos tempo. Sua senhora. Entrei. Alguma ideia do que nos aguarda, Bagley? Se não tivesse se apressado, eu teria. Já pensou em deixar essas ameaças de segurança para as autoridades? Essa é boa, Bagley. É mais fácil o governo nos prender por tentar ajudar do que fazer alguma coisa que peste. Vamos resolver nós mesmos. Cuidado, Dalton. Bagley, tá detectando preocupação na voz da Sabine? Excelente. Falar de sentimentos com o computador. Isso explica muito. Calem a boca e voltem a trabalhar. Lá está ela. Beleza, pessoal. A gente começou agora aqui com o nosso primeiro agente. O Dalton. Galera, e olha só. Olha o Ray Tracing comendo ali no chão. Tá vendo na poça? Eu tô jogando no PC, tá, pessoal? Essa chave, ela veio pra mim na versão de PC, que eu preferi jogar assim pra poder testar esse tipo de recurso. Olha que legal, meu, ali do lado o reflexo. Depois vocês podem ver também, né, a configuração do PC que eu tô utilizando. Olha aqui, velho. Mano, olha isso. Demais, demais. Vocês vão ver ali na descrição do vídeo, tá, pessoal? Faz sentido, né? Galera, olha isso no chão. Cara, eu fico encantado. Nova geração é outra coisa, velho. Olha o Ray Tracing. Massa, 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 massa. E quem não é acostumado aqui comigo, vai se acostumando, velho, que esse é o tipo de coisa que eu presto muita atenção e eu faço questão de comentar em todos os vídeos tudo que eu tô fazendo, tá ligado? Ó, ali tá fechado, beleza. A gente vai ter que chegar até o interruptor lá na frente, pra poder abrir. O que é isso? O que é isso? As armadilhas que existem em cada lugar Para poder nos facilitar o nosso caminho Máximo Tem um monte de equipamento do DedSec aqui Qual será a intenção disso? O que? Como conseguiram acesso a isso? Não sei Mas alguém quer fazer parecer que o DedSec esteve aqui Merda É melhor você ter muito cuidado, Dalton Quem são esses homens de preto, afinal? Não dá para identificar Deve ser essa a intenção Ai, caralho O lugar inteiro está pronto para explodir Caramba Esses recipientes Bugli, isso é... Nitrogênio RDX Suficiente para demolir o parlamento Consegue localizar o detonador, Bugli? Não exatamente Mas tem um dispositivo transmitindo Uma cacetada de dados criptografados No andar de cima É esse mesmo Estou a caminho Massa Mano, Kalil sendo furtivo e dando bom Não é verdade isso aqui Não é verdade Opa Vem Beleza O combate eu lembro Das builds que eu joguei Quem é essa galera que está falando? Será que tem uma galera? Ah, mano Eu acho que é a galera que deve Bom Deve estar assistindo No DedSec Sei lá Vambora Até a próxima Eu aprendi Obrigado Sei lá Bem na Câmara dos Comuns. Esses homens de preto têm que ter colhões para se organizar no centro do governo. Achei o detonador. E sem dúvida funciona. Bagli, me ajuda aqui com isso. Sim, mas infelizmente eu não tenho acesso. Espera. Não temos chance nenhuma sem o Bagli. Espera. Talvez eu consiga. Fui treinado para invadir sistemas no MI5. Você é cheio de surpresas. Não perde tempo. Beleza, Bagli. Vai em frente. Entrei. E as bombas se armaram por conta própria. Isso vai complicar as coisas. Puta merda. Dá para desarmar ou não? É claro que sim. Mas posso acabar acionando outro mecanismo e vaporizar você no processo. Fique avisado. Isso vai atrair a segurança na sua direção, Dalton. Temos companhia nos fundos. Merda. Dalton, a coisa está esquentando aqui na sede. Quanto tempo você vai levar, Bagli? Depende de quantas vezes você me interromper. Hum. Isso aí, pessoal. Chegou a hora do show. A coisa vai ficar séria. Era aquela galera que estava assistindo que estava gritando ali cada vez que eu acertava os malucos. Estão aqui. Vou tentar distraí-los. Ele não deve estar longe. Peraí, peraí. Não tem nenhuma câmera. Nada, nada, nada. Puta, não tem. Novidades, Bagli. Digamos que estou impressionado e irritado com a sofisticação do sistema de segurança. Ainda estou tentando. Acho que eu não devia ter feito isso, mas tudo bem. Certeza que eu não devia ter feito isso. Aê, Bagli. Diz que já está quase lá. Ultrapassei a segurança. Agora estou vasculhando terabytes de códigos para encontrar a verdadeira sequência de detonação. Estou sem bala. Aí. Os caras estão achando que eu estou lá ainda, mano. Olha que louco. Eu vou pegar a última posição dele. Verifiquem a última posição dele. Não, 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 não. Beleza. Um segundo. Vente vazio. Levanta aí, bobão. O que houve? Há três slots à esquerda. Um deles é o receptor. Você precisa puxar o fio do controlador, entendeu? Tá de sacanagem? Nunca falei tão sério. Puxe o fio. Se isso me explodir, eu... Bombas desarmadas. Não foi tão ruim, foi? Tá vendo? Não foi tão ruim, foi? Bagley, seu filho da mãe. Quase tive um ataque do coração. Oh, oh. Que porra é essa que eu tô vendo? Pelo visto, o parlamento não é o único alvo. Mais bombas estão sendo acionadas. Na tela, Babel. Merda, temos que divulgar isso. Tem que evacuar esses locais. Estão espalhados por toda Londres. Não vai dar tempo. Mas a minha irmã tá na conferência da toa. Temos que fazer alguma coisa. Detectei um transmissor no telhado enviando um sinal para outros locais com bombas. Se conseguir chegar até ele... Posso desarmar tudo. Sabine! Merda! Dalton, eles entraram! Vai pro telhado! Meu! Sabine, o que está acontecendo? Estamos sendo invadidos. É uma chacina. O protocolo manda apagarmos tudo. Incluindo o Bagley. Eu preciso dele pro transmissor. Eu sei. Mas se pegarem ele, terão acesso a tudo. Nomes, operações, locais... Tá. Eu vou fazer a moda antiga então. Apaga ele. Sim, me apague. Anda logo, Sabine. E depois dá o fora daí. Porra. Certo. O Bagley já era. Você tá por sua conta. Pô, cara. Eu gostava tanto dele. Dalton, se tudo der errado. Não vai. Te vejo no ponto de encontro. Eu prometo. Opa, opa. Boa sorte. Enquanto antes você desistir mais... Que agente, rapaz! Carregando! Ajuda, por favor! Não. Aparece, hein? Aê! Não. Não. Ei. Não, 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 não Jamais seria tão fácil, né? Bom trabalho, Dalton Wolf. Tô impressionado. Mas que porra é essa? Ainda acho que tá aqui pra salvar Londres. Acho que isso não vai acontecer. Você tá aqui pra ajudar num trabalho importante. Trabalho importante? Matar milhares de... Exatamente. Pra salvar o mundo. Sabe que muitos rondenos já morreram, né? Pela peste, pelo grande incêndio, pela blitz. Uma pena. Mas a destruição sempre conduziu a cura. E ela começa hoje. No dia zero. Tchau, tchau. Vocês queriam um climinha mais pesado pra Watch Dogs, né, pessoal? Tá aí, mano. Watch Dogs Legion começa começando, mano. Bem, bem pesado. ...devastou três locais em Londres. As autoridades orientam os residentes a permanecerem em suas casas enquanto a situação se desenrola. Ainda não recebemos um número oficial de vítimas. Mas aproveita-se que as pessoas se reuniram e iniciaram uma marcha com velas para que milhares de famílias pudessem expressar seu luto e, em geral, a cidade inteira. Londres está completamente focada em... ...de imprensa na Downing Street, onde Nigel Cass, CEO da Albion, empresa militar privada, recebeu um mandato para defender Londres. Cass prometeu caçar o Dead Sac. O grupo terrorista responsável... A Albion utilizou sistemas de inteligência artificial de ponta e drones autônomos para capturar os últimos membros do Dead Sac. Uma advertência clara... ...do Reino Unido estão relatando lucros recordes devido ao aumento da eficiência produtiva e distribuição provocado pelo uso de tecnologias desenvolvidas inicialmente para propósitos de segurança. ...a guardada limpeza geral, graças à baixa na criminalidade. Jogos ilegais, tráfico de drogas e prostituição em queda. Desde as acusações contra quatro dos cinco líderes dos maiores grupos criminosos de Londres. Em breve, as ruas de Keptam e Brickstone... ...a medida que o mandato da Albion é estendido indefinitivamente pelo governo, a vida começa a voltar aos padrões normais. Toques de recolher e restrições de viagem foram retirados nos distritos graças aos... ...de fake news. As rebeliões em Trafalgar Square não passam de completo exagero. Com uma narrativa alimentada por oportunistas estrangeiros nas mídias sociais, a Albion já fez a detenção de todos os... ...preendendo o público pela circulação de fake news, as teorias que persistiam nos recantos sombrios da internet, alegando que o grupo terrorista DedSec não participou dos atentados, foram todas rejeitadas. Nossos próprios repórteres não encontraram um único londrino capaz de defender tais acusações. Os vagos não suportam qualquer outra história. Cara, Fê deu geral pra DedSec, armaram pra ele, vocês viram? E agora a cidade acha, pelo menos o governo acha, que a DedSec é quem causou as explosões. Essa é a trama, caras. Essa é a trama do jogo. Provar que a gente é inocente, né? Eu preciso juntar uma equipe, mas não vou reconstruir o DedSec sozinho. Vamos invadir o CTOS de Londres pra ver quem dá disponível. Beleza. Eu sou o Claire Walters e na rádio Bucanir dessa semana estaremos discutindo o grupo de hackativistas e supostos terroristas... Ah, olha aí, a gente já começa com o gadget que eu mais amo no jogo, pessoal. A Spider Bot. Agora eu acho que eles merecem ser colocados contra o paredão e fuzilados. Não acha muito conveniente eles terem sido acusados de terrorismo mesmo sem apresentarem nenhuma prova? Olha pra tua. Olha pra cidade. De que outras provas você precisa? Bom, Colin, é só olhar pro histórico de ações não violentas deles. A Albion colocou mais civis no hospital nos últimos meses do que o DedSec em toda sua existência. Parece pó de espiratório. Ai. Agora tô com a Emily na linha. Emily, qual é a sua análise? Tem razão, Claire. O governo tá jogando a culpa no DedSec pra fazer parecer que tá tudo bem. Eles não fazem ideia de quem foram os responsáveis pelos atentados, mas isso não pega bem nos jornais, né? O DedSec tem sido uma pedra no sapato deles. Então quem melhor pra receber a culpa? Andy, é com você agora. O que você acha de tudo isso? Pra mim não há dúvidas de que o DedSec mostrou sua verdadeira face. É terrível pensar que por anos abrigamos elementos tão perigosos, terroristas entre nós. Você considera o DedSec mais perigoso do que as outras gangues de Londres, como o Clã Kelly? O Clã Kelly pode no máximo colocar fogo na sua loja e tentar te matar. Mas nunca explodiriam todo o parlamento. A seguir temos o Rei da Cripto. O pseudônimo é pra se proteger? Claro, todo mundo devia usar um. Pra que facilitar as coisas pra eles? Ainda mais agora que vimos do que são capazes e até que ponto podem chegar. Peraí, você tá falando do governo? Está sugerindo que o governo é responsável pelos atentados? Oh, Clare, vai por mim. Eles não fizeram isso sozinhos. Todos eles estão envolvidos. O governo, a Albion, a Sears, a Bloom, a Maldita, a Sky Larson e todo mundo até Downstreet. Eles querem nos manter com medo. Nos contuar mentalmente. Sogar cada gota de autonomia da gente. Depois que morrermos, eles vão vender nossos corpos. E o que sugere que façamos, Senhor Rei da Cripto? E pro subterrâneo? Rouxam bastante pra nenhum sinal elétrico de alcançar. Cara coerente. É a única forma. Opa, agradeço a todos os convidados de hoje e obrigada a você por sintonizar e buscar a verdade comigo. Na próxima semana, na Rádio Bulganer, vamos mergulhar de cabeça na Corporação Albion. Quem sabe... É, mano, então dá pra ver que a população também, né, tá indecisa. Uns apoiam, né, a DedSec achando que não foram eles quem fizeram isso e foi sim o governo. Enquanto outros, né, acham que com certeza foi a DedSec. A situação tá pior do que eu esperava. Ah, mas tem uma pessoa. Acho que você é a minha melhor chance. Tá aí! Agora começamos o jogo de verdade, pessoal. Precisamos começar com um agente, né? E aqui, pelo jeito, a gente vai escolher qual deles começar. Olha lá, médico, fotógrafa. Cada um deles tem a sua própria biografia. Analista de criptomoedas. Ó, tem carro esportivo pra gente usar. Esse tem moto. É, é uma boa galerinha. E aí, pessoal, com quem a gente começa? Ó, o segurança de boate seria uma boa, né? Já tem uma arma até. Designer de jogos eletrônicos. Médico. Hack rápido. Mano, ó. Puta, e agora, hein? Mano, eu vou com esse cara aqui. Daniel Murphy. Segurança de boate. Bora. Sim. Já chega! É brabo! É brabo! Lembrando, pessoal, que esse é o game no qual você pode... É, contratar, né? Todo mundo da rua. Todo NPC. Você pode trazer eles pra dentro da DedSec. Recrutar, né? Na verdade. Bom ver que está respirando. Se ainda quiser ajudar a causa, o DedSec precisa de você. Vou enviar as coordenadas do nosso último abrigo. Me encontre lá. Tá legal. Ó, voz do cara. Tá legal. Beleza, vamos dar uma olhada, então, no mapa. Aqui. Ah, esse barulho. Mano, derrapa muito. Galera, uma coisa que eu notei nesse jogo, nas hands-on que eu fiz, e que agora eu estou percebendo que está a mesma coisa, é a forma com que o carro te responde, meu. Ele é muito responsivo, bem diferente do primeiro Watch Dogs, que era horrível dirigir, né? Esse aqui está bem legal. Ah, o lance de hack também, um dos carros continua, pelo jeito. É aqui? É aqui. É aqui. Foi já, né? Abra-te, Sésamo. Ah, peraí, pessoal. Vamos lá. Alguém aí? Acho que não. Vamos religar, Luiz. Mano, a voz do maluco, velho. E aí? Cadastro no DedSec não encontrado. Identifique-se, ou eu vou fechar as saídas, hackear seu óptico e ler todos os e-mails que você escreveu bêbado na vida, até você morrer de fome. Beleza, mas tu vai precisar explicar minha morte pra Sabine. A Sabine está viva? Até que, enfim, uma boa notícia. Meu nome é Bagley, e a assistente avançadíssima do DedSec, que com certeza não foi roubada de lugar nenhum. Parece que estou apagado há alguns meses. Você poderia me conectar à rede do DedSec pra que eu possa ficar mais poderoso do que vocês humanos conseguem imaginar? Digo, me atualizar no que eu perdi? Tá, beleza. Mano, melhor personagem, velho. Opa! Aí, máscara do porco! Legal, legal, legal. Agora sim, estou conectado à rede de novo. Baixando nosso banco de dados, arquivos de notícias e... Ah, ah, ai não. O grupo terrorista DedSec é responsável por atentados a bomba em nome? O que que é isso? Ah, tá. Esse... Dalton Wolfe morreu? Eu mal viro as costas e vocês imediatamente fodem com tudo? Resumeu bem, mas o que falta saber é, se o DedSec não foi responsável pelos atentados, quem foi? Não consigo lembrar do que aconteceu depois que o Dalton, ou melhor dizendo, eu, desarmei a bomba no parlamento. Preciso de mais informações sobre o que aconteceu depois de me desligarem, mas consigo extrapolar o envolvimento de um grupo hacker desconhecido do qual só sabemos o nome, Zero Day. Me parece provável que esse grupo realizou os atentados e jogou a culpa no DedSec. Venha até o meu terminal. A Sabine quer uma chamada de vídeo. Beleza, ele deduziu rápido, né? Legal. Legal. O nosso QG sendo invadido, e a única pista é um grupo chamado Zero Day. Sou familiar? Não. Mas o QG foi atacado por homens de preto, os mesmos que estavam no parlamento. Talvez trabalhem juntos. Não tivemos a menor chance. Saíram atirando em todo mundo. Meu pai. Como é que tu saiu dessa? Escapei pelos esgotos que ligam a Kandem. Um contato me levou pra fora da cidade, desde então tenho me escondido no norte. Prudente. O seu perfil foi marcado como alvo de prioridade máxima no sistema de vigilância da cidade. Um reconhecimento parcial seria suficiente pra irem atrás de você atirando. O DedSec tá menos popular que a Praga ultimamente. Olha, sabe que eu faria qualquer coisa por você, mas puta que pariu. A Sabine forçou a barra. Olha só se tem alguém que entende de risco aqui sou eu. Porque eu já perdi tudo e todos. Mas a questão é a seguinte. Londres tá num caminho sem volta. Se o DedSec não puder ajudar, acredite, ninguém pode. Essa cidade precisa resistir. E começa com você. O que acha? Perfeito. Bora. Vamos. Foda-se. Tem coisa pior que a morte. Isso aí, garoto. Excelente. Novo registro de agente do DedSec. Boas-vindas. Cara, que demais. Somos da DedSec, galera. Demais, demais. Seria bem responsável da nossa parte de jogar nesse mundo cruel, nu e sem norte. Ao redor do abrigo você vai encontrar equipamentos essenciais para o seu kit básico DedSec. Ah, beleza, pessoal. Aqui é o seguinte. Durante o nosso teste, né? Nas builds dos randos do ano, a gente viu bastante isso aqui. No mapa, a gente vai encontrar bastantes pontos de tecnologia, que são aqueles símbolos ali verdinho. Tá vendo ali embaixo? Chegar neles, pegar. Eles geralmente vão estar escondidinhos para depois a gente vir e comprar novos gadgets e tal que a gente pode usar. Inclusive, é o que eu mais gosto, que a gente acabou de ver, né? Que é a aranha, mano. Olha aí, ó. Tem aranha. Olha lá. Roubou a aranha espião. É, camuflagem de R.A. Ah, isso aqui é legal, meu. Quando a gente ativa, né? O boneco, ele fica invisível por um tempo pequeno. Arma. Não letal. Não vou pegar, porque a gente já tem uma arma. E hackear perseguidor, que é aqueles drones de polícia, mano. E tem um monte de coisa, galera. Uai, tem torreta. Caramba, velho. Tem um monte de coisa. Mas vocês me conhecem, já deu para perceber que eu sou fã desse negocinho aqui, né? Bora lá, mano. Bora lá. Eu vou de roubou a aranha espião. Para a gente ver qual é que é. Beleza. Equipar. Editar, editar. Aqui embaixo, ó. Dispositivo. Então, eu posso colocar a aranha aqui como o nosso gadget. Olha aí. Está ali, está vendo? Aí eu posso usar ela a hora que eu quiser para entrar em algum lugar que eu não consiga. Contamos com um sistema sofisticado para ocultar a sua identidade de tecnologias de reconhecimento facial. Chama-se máscara. E já que tocamos no assunto, que tal eu dar uma renovada no guarda-roupa, hein? Porque, convenhamos... Ah, beleza, beleza. Tá, então a gente pode... Tem a loja. E... Guarda-roupa. Vamos ver o que a gente tem aqui. Não. Agasalhos. Olha aí, a gente já tem alguns. Olha esse. Parece roupa do Michael Jackson em show. Futebol americano? Não, sei lá. Não, mano. Vou continuar com isso aqui, velho. Atirou. Aí. Não, não. Volta. Ah, tem ali embaixo. Alternar, ó. Bom, acho que também não era isso, mas... Beleza. Vamos com ele fechado. Máscaras. Máscaras. Olha aí, mano. Tem umas bem legais, hein? Ah, mas não é... Essa aqui é clássica do jogo, né, meu? Cara, essa, com certeza. A do porquinho. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, acho que eu não trocaria nada desse cara mais não, viu? Ih, é careca, rapaz. Olha lá. Ehehehe. Vai mostrar o carecão. Quero nem saber. Óculos. Mano, eu tô... É, eu vou manter isso aqui, mano. Agora você tem um monte de brinquedinhos, mas o básico sempre é importante. Você precisa saber dar um soco e como levar um também. Se você chegar de arma na mão, a Albion vai responder à altura e aí você vira queijo suíço. Tente sempre evitar danos colaterais. Aqui no DedSec, armas são sempre a última opção. Você já conhece a Connie Robinson? Ela é a dona do pub e um velho contato do DedSec. E é uma campeã de boxe amador, tem isso também. Vá para o ringue de treino e ela vai te ensinar a não se encolher quando forem dar um soco e você. Ah, legal, legal. Vai ensinar a gente a lutar. Bom, eu já peguei os esquemas já das builds que eu havia jogado, mas bora, mano. Se bater em alguém nunca é demais, né? No jogo, tá, pessoal? No jogo. Opa, opa. Pera aí. Ah, tá, atacar. Bora. Isso aí. Bom trabalho. O cara é bom. Ah, o cara é segurança, né, meu? Você tem que me fazer abrir a guarda. Acho o ponto fraco. Eu não teria feito melhor. Muito bom. Beleza. Beleza. Eu não me lembro desse lance de abrir a guarda. Eu me lembro só da esquiva. Nossa, velho. É isso aí. E do ataque. Assim mesmo. Aê. Beleza. Esse lance de abrir a guarda eu não lembrava. Pelo menos eu nunca fiz isso na build que eu tava testando. Tá, agora eu tenho que derrotar a mulher. Ah lá. Ela que abriu a minha agora. Ai. Caraca. Pera aí, mulher. Vai devagar aí. Caraca. Abre a guarda dela. Aí. Ai. Mano, que da hora, velho. E nem pense que todos os NPCs são assim, viu, pessoal? Nesse jogo, só luta bem quem é NPC que tem algum envolvimento com luta, né? Defende alguma coisa, no caso desse segurança. Pessoas treinadas. Se você pegar um veinho, por exemplo, você jamais vai ver ele fazendo esse tipo de coisa. Jamais, jamais, jamais. Por isso, alguns você tem que usar pra uma finalidade específica e outros pra outros. Nossa, gostei desse boneco. Na moral. Olha a maior galera aqui já. E aí, pessoal? Beleza? Não, 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 não. Isso é inaceitável. Não, não, não. Fala pra ele que ele não pode fazer isso. Já é tipo a terceira vez que ele inventa de fazer uma coisa assim. Tem muito loading, né? Isso não é legal, não. Mas o bom é que é rápido. Ah, ganhamos alguns agentes com essa versão. Massa. Massa, massa demais. Beleza, vamos nessa então. Manda bala, chefe. Não se engane. Londres está sitiada. Mercenários armados andam pelas ruas supostamente pra manter o povo seguro. Mas, na verdade, só estão mantendo o povo com medo. É o truque mais velho do manual autoritário. Incentivar o medo nas pessoas pra elas mesmas se policiarem. Por isso, nós temos que reacender a vontade de lutar do povo de Londres. Vamos mostrar a eles que a Albion não é a solução. E sim, o problema. É isso aí. Para tanto, precisaremos de informações. Estou mandando duas coordenadas distintas pro seu óptico. Muito bom, Bagley. Eu encontrei duas oportunidades. Primeiro, estragar as propagandas da Albion. Lembrar ao povo que não é só a Albion ame ou deixe. Segundo, precisamos de informações sobre as operações da Albion pra saber onde vamos causar mais estrago. Topa? Bora. Bora. Não precisa nem perguntar. Vamos fuder o plano deles. Isso aí. Vamos chamar o povo de Londres pra luta. Capítulo do DedSec Iniciado. Objetivos do Esquadrão. Beleza. Missão Iniciada. Acender a Faísca. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Já tem dois lugares. Vamos pra esse aqui então que já tá na cara do gol. Depois a gente vê o próximo. Ai, caramba. Sai, mulher. Nossa, que mulher doida, velho. Caraca, velho. Ele é esse carro. Ele é esse carro. Ele é esse carro. Sai, 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 sai. Moça. Abraço. Abraço. Opa, 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 opa. Desativa. E cai fora, mano. Nossa, mano. Eu bato no carro da Albion. Nossa, já ferrei. Corre, tio. Corre porque perseguição nesse jogo aqui não é legal, mano. Olha o lance do hack, galera. Olha, continua. Vocês viram? Hackear os carros, né? Olha lá, olha. Vai embora. Você também. Vai embora. Mano, adorava isso no dois. E aqui continua sendo legal causar discórdia, né? No volante. Oh, chegou, 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 chegou. Chegou. Tá, mano. A gente vai ter que chegar lá em cima. Não, peraí. Escuta, escuta. Por que tá rolando? Aí. Áreas restritas e tal. Aquela coisa que a gente já sabe. Não marque bobeira, senão você é morto. Basicamente, deve ser isso. Uma base de operações no Palácio da Justiça. Deve ser pra influenciar o julgamento de dissidentes. Tô julgando todo mundo que bate de frente com eles no Chile Andró. Exato. Mas provavelmente deve ter informações lá sobre como a Albion tá identificando os dissidentes. Quem e por quê. Vamos precisar desses dados se quisermos destruir a operação deles. Mano, olha esse porquinho, velho. Olha o porquinho. Ai, que da hora, velho. Que da hora. Mano, olha o porquinho, velho. Mano, olha o porquinho, velho. Visão da águia, né? Olha lá, ó. Que dá pra gente ver. Mano, vamos na mocoa. Vamos na mocoa aqui. Que vai dar bom. Ó, tem um lá, ó. Partiu, 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 partiu. Pegou. Nossa, mano. O cara é violento. O cara é bravo, o cara é bravo. É ali que a gente tem que chegar, mas não dá pra entrar. Então, é lá embaixo. Tem mais três, mano. Tem mais três. Armadilha, armadilha. Explodiu. Boa. Ahn, não tem a trair, meu. Boa. Boa, mano. Só ficou um. Bora que esse é nosso. Mano, não vou atirar, velho. Vou pegar ele. Mas tá tão fácil. Ah, mano, tava muito fácil. Opa, suspeito tá perto. Peraí, peraí. Quem que tá vindo aqui? Tem mais ninguém não, né? Acho que não. Show, liberou. Ai, caramba, 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 caramba. Desativar. Ai, ali, ali. Adeus. Corre, mano. Antes que o drone... O drone volte, né? Abre, abre, abre. Recupera, recupera, recupera. Aí. Conseguimos, né? Acabou já, né? O que que tu achou, Bagri? Uma lista com alvos de alto valor, considerados uma ameaça à administração pacífica de Londres, pela Albion. Veja só, tem um jornalista, uma gerente de abrigo comunitário... Ah, mano, olha que louco isso. Nossa, tranquem as portas. Mas o que? São todos suspeitos de incitar revolta ou apresentar indícios disso. A Albion tá prendendo pessoas antes mesmo de elas se rebelarem. Azar da Albion, porque essa lista pode ajudar a encontrar aliados dispostos a nos ajudar. Boa. Agora vamos sabotar as propagandas da Albion e dar esperança... Galera, olha isso. Ah, moleque! Ah, moleque hackeiro. Hackeiro é foda. Mano, olha isso. Olha o porquinho! Mano, que demais. Que demais, que demais, que demais. Tá, agora a outra missão, ela tá... Nossa, a gente poderia... Será? Não dá, né, mano? Poderia ir voando assim até lá. Mas não deve dar, não. Mano, adorei isso aqui. Tá tão gostoso quanto na build que nós testamos. Eu fiz, eu acho que uma vez só isso aqui. Nos dois testes que eu fiz, eu testei isso aqui uma única vez. E na primeira que eu fiz, eu me ferrei porque eu explodi o negócio comigo. Mas agora deu bom, mano. Agora deu bom total. Beleza, vamos descer. Pra não fazer besteira, né, mano? Ó, carro autônomo. Vocês viram, pessoal? Os carros que tinham aquele asinho aqui em cima, tá vendo ali, ó? Ó os carros que estão atrás de mim. Tudo asinho, tá vendo? São carros autônomos. Então dá pra entrar e pegar de boa. Que ninguém vai chamar a polícia, nem nada, saca? Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá. É, destrua a propaganda da Albion. Ok. Mano, que da hora. Vai, caramba! Puta merda, ferrei o maluco. Olha lá, 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 lá. Eita, mano. Nossa, que bonito esse carro aqui também. Calil tacando fogo no parquinho. Vambora, vambora, vambora. Galera, é sério. Não queira ser perseguido pela Albion nesse jogo, mano. Vambora. Não deixa os caras virem, não. Vambora. Tá ali na frente, ó. O objetivo. Tá aqui já. Bom, lembrando que aqui em Londres, né? Todos os carros, o volante é o contrário. Ó a Albion ali, ó. Aê, vaza, mano. Corre. Olha lá em cima, ó. O que a gente tem que fazer aqui? Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Só que tem que vir... Tem que vir até aqui. E por onde? Ah, por aqui, ó. Por aqui, beleza, 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 beleza. Olha o nosso amigo aí. Ah, olha aí, pessoal, ó. O Tech Point que eu falei pra vocês. É isso aqui, ó. Fica espalhado pela cidade inteira. Será que já tem alguns aqui pra vocês verem? Eu acho que não tem, mano. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ponto de tecnologia. E eles ficam bem escondidos, ó, aqui. Escondidos o que eu quero dizer é que quando a gente chega nesses lugares, não é fácil, né? Chegar até eles. Mas, ó. Já dá pra ver uns par deles, ó. Máscara também diferente pra gente buscar. Cara, tem muita coisa pra fazer, pessoal. Viagem rápida. Nossa, vai ser demais poder jogar isso aqui em live com vocês. Vai ser demais. Vambora. Mano, o cara é um assassino dos Creed, rapaz. Parkourzinho. Não! Só porque eu elogiei. Foi mal. Acho que ele pula ali, né? Vai. Pula. A cidade de Londres está rastreando e buscando de forma diligente indivíduos perigosos e procurados. Todos os cidadãos têm seu papel a cumprir. Observe. Denuncie. Mantenha a taxa de crimes sob controle e as ruas seguras. We shall never surrender. Música do Devil May Cry 3. Legal, mano. Legal demais. Legal demais. Cara, legal demais. Nossa, matar o maluco, velho. Beleza. Beleza. Já estamos vendo os resultados do que vocês fizeram. A lista que achamos menciona um jornalista de Camden que anda investigando a Albion. Entramos em contato e ele tem informações que podem ajudar. Seria bom vocês se encontrarem com ele. Manda o local. Beleza. Deixa eu ver aqui. Mano, já está dando quase uma hora de vídeo aí. Mas assim, vamos dar uma olhada no que é mais interessante nesse jogo, né? Que é a questão de hackear, pessoal. Esse game, ele está trazendo algo, assim, totalmente diferente. Que é o lance de você jogar com qualquer NPC do mundo. Esse é o Chan, né? O diferencial desse jogo. Vocês podem ver que eu posso hackear qualquer pessoa. Para estar vendo, né? Sobre essas pessoas e tal. O que elas têm de especial. E beleza. Como que funciona o lance de hackear? A gente tem dois tipos de NPC, pessoal. A gente tem os NPCs, ó. Como esse aqui, ó. Está vendo ali a mãozinha? Vamos deixar ele para daqui a pouco. Esse aqui. Nossa, também mãozinha? Aí! O Matt Miller. Olha aí. Esse cara, está vendo ali em cima, salvar em recrutas? Eu posso apertar o botão aqui e ele vai para lá. Está vendo que já aparece nele recruta em potencial? Se eu conversar com esse cara, pessoal, o que acontece? Ele vai abrir... Oh, foi mal. Desculpa aí, tia. Ele... A gente vai conversar, explicar que somos da DedSec e vamos tentar recrutar eles. Só que para recrutar esses caras, a gente tem que fazer algumas missões para ganhar confiança, né? Então, quer ver, ó? Vem cá, tio. Qual é a sua, cara? Não, sai daqui. É ele. Desculpa a intromissão, mas tu parece perrudo bastante para lutar por... Está vendo? Você é DedSec, né? Até que enfim. Tem uma caralhada de informações, mano. Bora fazer algo com isso. Estou ouvindo. É o seguinte, cara. Demitiram eu e os meus colegas. Trezentas pessoas forçadas a ir para o olho da rua. Daí simplesmente substituíram a gente. No mesmo dia. Cruzes. Que barra. Não, que isso. Estou bem. Já dei a volta por cima. Mas não estou engolindo esse papo de reestruturação. Está muito suspeito. Tem alguma coisa rolando. Dá até para sentir o cheiro de longe. Todo mundo era bem qualificado. Não tem motivo para mandar embora assim. Então quer que o DedSec investigue a substituição, é isso? Isso mesmo. Se me ajudar com isso, faço o que você quiser. Eu pago minhas dívidas. Sacou, pessoal? Então, a partir disso, olha só. Se nós olharmos aqui, já apareceu a missão do cara. Ah, não. Não é. É aqui, olha. Quer ver? Missões. Aqui embaixo, olha. Recrutar Matt Miller. Se eu clicar aqui, ele já aparece. Daí, no caso, a missão para a gente. Opa, pera. Volta, volta, volta. Não, essa aqui não é a missão. Aí, agora aparece. Missão de recrutamento iniciada. Recrutar Matt Miller. Uma empresa de tecnologia agindo de forma antiética? Que estranho. Mas vamos investigar mesmo assim. Vou averiguar. Ó. Agora sim. Apareceu a missão dele aqui. E é assim que a gente recruta, basicamente, pessoal. A gente vai ajudando, na verdade, as pessoas. E, beleza. Convencendo elas a entrar. Aí, existem esse tipo de gente aqui. Vamos ver se... Aí, ó. Beleza. Esse aqui. Ó. Esse cara é bom. Vendedor de armas. Só que olha aquela mãozinha ali para baixo. Estão vendo? Aquela mãozinha para baixo significa que ele não é simpatizante da DedSec. E não vai ser fácil convencer esse cara. Cara, da mesma forma, eu clico ali em salvar em recrutas. E se eu entrar agora, pessoal, aqui em equipe. Olha só. Ele vai estar aqui embaixo também. Tá vendo aí? Olha lá. Não gosta do DedSec. Só que como que eu vou convencer esse cara? Eu tenho que saber mais sobre a vida dele. Para poder investigar no que eu posso, né? Ajudar e ganhar a confiança do maluco. Só que para isso, pessoal, eu preciso ter uma habilidade a ser desbloqueada. Tá vendo aqui em tecnologia, ó. É esse cara aqui, ó. Perfil detalhado. As informações do contato e da agenda mostram novas formas de recrutar. Até mesmo para inimigos do DedSec. Então, com essa habilidade, cada vez que eu vir aqui em equipe e um cara não gostar do DedSec. E eu apertar aqui, ó. Biografia. Ele vai abrir outra opção para mim que vai me mostrar, né? No que eu posso ser útil. E aí sim, quem sabe, né? Ganhar a confiança do cara. Bacana, né? Bacana pra caramba. Existem NPCs e NPCs. Inclusive, NPCs raros que ficam escondidos em lugares específicos, né? Isso eu já vi na build e tal. E eu já falei sobre isso também aqui no canal. Quando você quiser trocar de boneco... Galera, basta você entrar em equipe e escolher, mano. Quem você quer, tá utilizando agora, saca? Vamos trocar. Esse maluco parece que veio do Far Cry 5, né? Da hora. Excelente! A nossa resistência tá crescendo. Bem-vindo ao DedSec. Obrigado. Já estou pronto pra ação. Muito bom. Legal. E tá aí. O novo boneco recrutado pra gente poder usar, né? Olha aí. Quase não chama atenção esse maluco. Olha a roupa. Quase não chama atenção, né? Quase. Bom, pessoal. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui pro vídeo não estender muito, né? Esse é o tipo de game que vocês já perceberam, já sabiam também, que, cara, é muito longo. Tem muita coisa pra fazer. É mundo aberto, né? E é óbvio, é claro, que a gente vai, mano, fuçar tudo e mais um pouco nas lives e vídeos, né? Que vão seguir daqui pra frente a partir de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, comentem aqui pra gente poder esclarecer. Caso eu não souber, eu vou atrás também e a gente vai conversando, beleza? Muito obrigado mais uma vez a Ubisoft Brasil e a assessoria pela oportunidade, pela confiança no trabalho que nós fazemos aqui e poder, né, tá trazendo pra toda a nossa família esse gameplay em antecipado. Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram também tá esperando por vocês. Os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!